Mano, nós tá correndo memo, passando veneno Mas os cria forte, vamo fazer isso virar Eu tô me fudendo, se não tão me vendo Crescendo na pobreza, hoje só quero gastar isso E se meu pai também tá bom, ouvindo meu som Mostra pros amigos de tanto, se eu olhar Vou te dar uma mansão Essa praça hoje, mano, é um dia muito especial pra gente, tá ligado, mano? Estamos aqui firmes e fortes E queremos todos vocês, semana que vem Na edição especial de carnaval aqui na aldeia, mano O pessoal vai vir batalhar fantasiado, mano Vai ser a batalha das miras, velho O barulho vai pegar fogo, tio E aí? Tamo junto aí, Luazeira Tamo junto de Gentice, JP Todo mundo aí, meus manos, é o geral aí, velho Gratidão máxima, certo? Meu mano, prodígio Aí, na humildade mesmo Gera o camão pra cima, vamos celebrar essa grande final, mano Que o barulho vai ser louco, ô Cante! Versus! Salvador! Eu quero ver todo mundo gritando comigo! Góóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó É mais ou menos assim, cante Ganho empobar e peço pra começar E pra você ver eu não preciso decorar, dá pra tacar O que é freestyle já dá pra perceber Então eu chego agora, trutão, só pra mim pisar em você Esse cara eu tô ligado que não faz mais rima Sinceramente, truta, você desanima Você pode até falar que eu tô de volta de novo Eu vim tomar o trono, sou a revolução do povo É desse jeito, você tá ligado que eu já chego no conceito Se é pra fazer rima, eu vou com os pés no peito Que eu sou sujeito homem, quando com o microfone Já você não tem carência de rima, você passa fome Eu me alimento de conteúdo Por isso se rima for uma pancada, cada verso é um cascudo Pronto, chega na baile sinistra Geral, calma pra cima, quem quer ver o baile e pega fogo Roo, 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 roo Assim ó, tipo assim, ah-ah Satisfação, mas com respeito, salvador Rima na hora é o tema Calma mano, então não tema Porque aqui é sem problema Antes de tomar o trono, amigo, você treina Até porque mano, foi o que eu disse Pega uma trena e mede o tamanho da sua porrice Até porque, você tá ligado, eu faço gris Então meu mano, pode pra que você saia daqui Aí maluco, isso é banal Ganhou roubado do Apolo e de Ongu é uma vergonha pro final Morou? Mas tudo bem, vai ser cobrado Não leva pro coração, isso é só improvisado Até porque, você perde pro cante Antes de se tornar rei, torne-se príncipe antes Aí, suas rimas são de príncipe antes É por isso meu mano, que não é relevante Mas tá tranquilo, eu sou underground Ainda bem que começou pra não ser tão lenta assim Sua morte nesse segundo round Eita danado, vamo lá, vamo lá Parulho para as rimas de Salvador Cante 1 a 0, Cante, termina e começa Ô desgraça Só pra quem saca é essa aqui Tipo assim ó Quer tomar meu trono, lembra da última batalha Eu prossigo Cê tem 10, ganha mais 20, empata comigo Ô rebeldeira O jogo virou Cê tá ligado meu mano Que eu vou fazer nessa guima aqui com amor Lembra da nossa última batalha Entrou no tema, mano Cê é orgulhoso Você até ia ganhar a batalha da aldeia Só que cê ficou nervoso Agora vai tomando o punchline Você tá ligado mano Não fico offline Ô ei Sabe quanto o Cante se treme Vou te matar mais uma vez Deixa outro salve pro meu parça WM Só pra você saber Que o Cante brinca com a palavra Você tá ligado mano Que eu chego Faço rima É abracadabra Pô Você sabe meu mano Que ninguém nessa batalha se fodeu Sei que cê não leva pro coração Pois você é tão freestyleiro quanto eu É agora que eu quero ver Rapaziada joga a mão pra cima dessa porra Sabe quando você vê o mano rima Não cê vê que o cara não é só de free fire Não O cara tá improvisando E manda até umas punchline O Cante tá evoluindo Agora que ele faz freestyle Hoje ele tá repetindo As próprias rimas Antigamente era as do Jafari Ah Cê tá brincando né tu Sinceramente hoje não dá pro ser Salvador que vai te mostrando Mano como que agora você vai perder Torna-se um príncipe antes Sem ironia Daqui a pouco chega o punch Antes sofria Hoje sofria Ah Calma sua boca tizão Sinceramente eu já vou na sessão É lugar do seu patão Já vai fazendo a rima Aqui nessa disposição Ele falou que eu ganho roubado Sinceramente eu tô entre os meus Ganho roubado Quem volta é a plateia A voz do povo é a voz de Deus Isso que você tem que entender Sinceramente meu truque Eu já vou chegando e não dá pra você É isso É isso É isso Vencerou 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 É meu Deus do céu É disso que eu tô falando É disso que o Brasil gosta Geral com a mão pra cima Pro último round dessa noite Que definirão campeão Da BDA 1 2 1 Ai que vibe foda mano Tá caralho Tô feliz Assim Salvador Máximo respeito irmão Ei 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 A voz do povo é a voz de Deus Rima na hora Meu mando eu mando Essa mesma voz do povo Põe Bolsonaro no comando Presta atenção Cê tá ligado Cê tá ligado Rima na hora Não é por Renesi Monstro Eu renasci Admite que cê perdeu como MC Esse cara tá tirando A mesma voz do povo Sinceramente eu paro e oro Não acho que cê não escutou O som do rap box Eleitor 17 Não pisa no onde eu moro Caralho Você tá brincando né não Vou falar ruim de batalhar Com o famoso agora Porque cê bate no cara E ninguém vê O cara te dá uma zurra E a batalha vai e estoura Para de chorar Você tá ligado Que isso é irrelevante A voz do povo é a voz de Deus Eles botam em mim E com Deus Hoje você fala sobre o Kante Você tá ligado mano Que o Kante anima Você é um bom MC mano Para de chorar quando faz rima É Eu tava falando com Deus E era sobre o Kante Realmente meu mano Eu tô confessando Senhor Eu matei um MC na batalha E isso na minha mente Está me azuclinando Caralho Aê tio tem mais Tem mais Até porque Eu represento o São Paulo inteiro Não representa apenas A quebrada que eu vi Não falar com a voz de Deus E está com você Porque aqui cê é tupão Fora cê é um curubim Rima eu tô topando Presta atenção Meu verso incendeia Eu matei o MC Ah não Já tem edição Três que você perde pra mim na aldeia Ai Cê presta atenção Até porque sua grima É de caderno Falou que matou Kante pra Deus Só que foi com mentira Ai Deus foi E te mandou pro inferno Sabe qual que é a fita Mas sinceramente Você tá ligado Rap é meu signo Eu fui pro inferno Desafiei o diabo Ele ficou com medo E viu que eu sou maligno Aê Eu fui pra você na aldeia Tá ligado A rima repara Eu colo na aldeia Nas outras semanas Eu tô em outras quebradas E quem disse que eu vejo a sua cara Pode ver Presta atenção Porque na rima tá por hip hop Sério Que você é maligno Enquanto que o mal um dia Salvou o hip hop Aê Você tá ligado Mano Eu faço improvisação Você é maligno Eu sou amor A voz de Deus vai salvar esses corações Tá ligado Truta Eu já tô rimando Camarada Sinceramente Meu truta Você vai tomar um pau Não A maldade Vem dos engravatados A gente só tem maldade Que é feito colateral Aê Sinceramente Truta Tá ligado Que você tomou um pau Quando o cu lá do mal salvou alguém Sou Ying Yang Tony Castro Lado bem Lado mal Isso é um show de freestyle É só aquela batalha Que você tem hoje Esporte interativo Vamos tentar ligar Que o bagulho vai ser louco Deus abençoe Mas aí Os dois pra mim São campeões Tá ligado Independente De título Porra E caralho Caralho Palmas pra vocês dois Pulek de novo Palmas pra vocês dois Então Pra fechar aí Tem que ter um campeão Né mano Então Então Quem começou mesmo Tô nervoso Tô bem nervoso Que vocês Que que é isso Barulho Para as rimas De Kord Salvador Salvador Campeão da rima Campeão da batalha O oito E ainda ganha Caralho Tristane do campeão Ai esse maldade Ainda me emociona Ainda pra me amarguir A polícia Morou o horário Ai mano A humildade Já era o nosso horário Infelizmente Só dá pra fazer uma declaração Agradece essas pessoas É isso mesmo O Bob já falou Daquele jeitão Como De sempre Ó Onde o que É Vou agradecer como O pessoal da Zona Leste Como sempre Mas os da Zona Leste De verdade Certo Zona Leste é coletividade Independente Nós se ajuda todo mundo Quem é pra si Tá ligado Quando eu falo Zona Leste Eu não falo Simplesmente as batalhas de rima Eu falo quem cresceu comigo Na minha quebrada Falo a Zona Leste Certo As batalhas de rima Eu já não tenho nenhum Que comentar Que tá no espaço Aqui no meu coração Certo Zona Leste Nós é o lado mais periférico De São Paulo Certo O lado mais populoso De São Paulo É da onde tem os outros Da quebrada Batalha da Leste Todo sábado Três e meia da tarde Agora eu tô de volta Certo É nóis Muito obrigado Galera Deus abençoe o retorno de vocês Tomem muito cuidado E respeita as linhas aí Certo Tamo junto Quero ver Quero ver Hoje eu vim pra matar loco Eu me sinto bem Se quer rima Tento tipo M Nem matando papadoc O que vocês querem ver MC não fica em choque Eles falam eu nem ligo Eu digo pro inimigo Pode deixar comigo O pai que tá no toque Eles querem hip hop Muita gente Gama com os amigos Eu faço o que a gente Tchau